A campanha teve início neste mês e sem prazo para encerrar. Na verdade, segundo a supervisora do Banco de Leite, a ação deve ser contínua, já que existe sempre a necessidade de crianças que necessitam de leite materno, que é destinado a bebês prematuros. Quem realmente não pode utilizar de nenhum outro leite é o nosso bebezinho prematuro. Quanto menor, é aí exatamente que ele vai precisar do leite humano. E se a gente tivesse doadoras que a gente poderia doar para outras mulheres, claro, não está dentro dos seus critérios para beber a termo, mas bebês que estão internados em algum hospital por algum motivo e que não pode utilizar de fórmula, era importante que a gente pudesse doar o leite humano, mas só que a gente não tem estoque suficiente. Então a gente prioriza a nossa primeira demanda, que é o bebezinho prematuro extremo. Esses são os frascos corretos. A supervisora do Banco de Leite explica que de preferência aqueles de 100 gramas, que comportam 300 ml de leite, ou de 50 gramas, que comportam 150 ml. E a tampa precisa ser de plástico. Após a coleta do leite na maternidade, passam pelo processo de pasteurização para inativar vírus e bactérias. Os frascos podem ser deixados na maternidade e há também o atendimento a domicílio. Os frascos a gente pode pegar lá no domicílio, elas podem estar ligando na hora que a gente fez a campanha, a gente disponibilizou os telefones, que elas podem estar ligando, e a gente vai lá até no domicílio pegar. Mas tem outras pessoas que gostam de trazer, e aí vem, às vezes, quando elas trazem, eu digo, se você tiver, você pode ligar que a gente vai buscar. E aí fica a critério de cada pessoa, se quer trazer, a gente recebe, se não pode, a gente vai lá buscar. O leite materno é o alimento mais completo que existe para o bebê. É ele que vai garantir o desenvolvimento infantil. A demanda é grande. Em média, são necessários 200 frascos por dia para atender os bebês que precisam. Atualmente, estão cadastradas 40 doadoras no banco de leite, mas o número pode ser bem maior. Esse frasco, ele vai para a pasteurização, ele vai para a coleta no domicílio e ele vai para a nossa coleta interna. Então, em média, é isso, porque a gente faz, em média, 10 visitas nos domicílios. Então, a gente deixa em cada casa, em média, de 5 frascos por cada mãe. E aí a gente recolhe o que ela já coletou e deixa. E tem casas que têm as doadoras mais potentes, que a gente deixa até 10 frascos por semana naquela casa. Então, por isso, o que a gente utiliza diariamente é nessa média de 150 a 200 frascos.